Com alegria e disposição de sobra, Fernando, Antônio e Emanuele começaram o dia em um supermercado. As mães ajudaram nas compras. Aqui também, eles colocaram em prática o que aprenderam na oficina de empreendedorismo. Como foi dito pela professora Max Leide, os três prestaram atenção na qualidade dos produtos e se o preço realmente estava compensando. A ideia de trazer os meninos às compras é uma forma de trabalhar a autonomia deles, fazer com que Fernando, Emanuele e Antônio consigam desenvolver uma atividade como essa que faz parte do cotidiano de qualquer pessoa. Emanuele já está acostumada. A mãe acredita que levá-la junto quando vai às compras ajuda no desenvolvimento da filha. Você desenvolve, né? Para ela ficar uma pessoa desenrolada, uma pessoa cega, né? Porque a pessoa que não anda para fazer nada, a pessoa fica completamente sem saber de nada da rua. Produtos escolhidos, é hora de ir para o caixa. Fernando pegou tudo o que precisava. Compras finalizadas. Depois das compras no supermercado, o Fernando, o Antônio e Emanuele se juntaram a outros colegas e eles vão aproveitar tudo o que compraram na preparação de algumas delícias. Para isso, eles usaram o laboratório de gastronomia do Centro Universitário Maurício de Nassau. Os alunos do curso de gastronomia da Uni Nassau estão aqui para ajudá-los. Os meninos foram divididos em duplas. Das suas casas e com as suas famílias. Então a ideia é mostrar que... ensinar os meninos a cozinhar. Sim, nós ensinamos a cozinhar. Nós ensinamos os custos desses pratos, que foi hoje de manhã a professora Max estava junto com ele. Vanessa e Marcos Gabriel foram auxiliados pela estudante Yasmin. Nessa bancada, a gente vai fazer um bolo tradicional. Os ingredientes que a gente vai usar são o ovo, a margarina, o leite, baunilha, trigo, açúcar e sal. Passo a passo, a massa do bolo começou a ser preparada. Marcos Gabriel entendeu direitinho como todos os ingredientes vão ser usados. Bater. O que faz é a massa? É massa. Aí depois coloca? Fuma. E depois? Fogo. Tá pronto, depois comer. Fernando Henrique também aprendeu a receita do pudim de leite condensado, que vai fazer com o charmon e a estudante Rosiane. Leite, leite condensado e ovo. Outra dupla é André Luiz e André Monteiro. Quem vai ajudar os meninos é Elisângela. Hoje vai preparar salgadinho de queijo e docinho, que chama Lolita. Na hora de colocar a mão na massa, eles fizeram isso sem medo. Tudo que eu falei, eles ficaram bem ansiosos, prestaram bastante atenção. Ele mesmo ficou perguntando a mim direto o que levava. Bem interessante mesmo no que ele estava fazendo, para dar tudo certo. Carlos Eduardo, mais conhecido como Dudu e a Andresa, tiveram orientação de Mel e Lene para fazer uma torta salgada. Enquanto Dudu deu aquela mãozinha para cortar os legumes, Andresa ajudou na massa. Ela está me ajudando a separar os materiais e colocar no recipiente. É uma troca dependizada. É como se fosse um vínculo que a gente cria quando a gente está cozinhando junto. Essa oficina de gastronomia faz parte do projeto Chefe Social, que é desenvolvido pelo Centro Universitário Maurício de Nassau. Esse é mais um trabalho de inclusão social da Uni Nassau. Além de interagir, cozinhando, eles desenvolvem outras habilidades importantes para a pessoa com síndrome de Down. Porque a gastronomia você vai ter toda a questão de atenção, concentração, a coordenação motora para você fazer as preparações, amassar, ralar, mexer. Toda essa atenção para o aluno e também para ele já tentar colocá-los de uma forma profissionalizante para o mercado. Esses meninos, sem dúvida, são exemplo de superação. O que parece tão simples como quebrar um ovo, para eles é uma vitória. Tirar do forno uma receita pronta, então, representa uma conquista. E a proposta desta segunda edição do Chefe Social é mostrar para toda a sociedade que eles são capazes, que podem, inclusive, ajudar na renda da família. Por isso que o foco do projeto em 2017 é incentivar o empreendedorismo. São muito interessados, eles quando realmente estão, conseguem realmente aprender, eles ficam, interagem de uma forma bem interessante. Nós inserimos também, nesse momento, a questão da empregabilidade e também do empreendedorismo. Então, eles não vieram para cá brincar, eles vieram realmente compreender, aprender e aprender preparações onde eles poderão, a partir daí, dentro de suas casas, ajudarem suas mães a ter uma renda ou complementar a renda. Meu nome é Reginete, tenho uma filha de 22 anos, que é símbolo de Down. Eu vim descobrir, depois que ela teve uma pneumonia, que ela foi internada, aí que os médicos vêm descobrir com 10 meses de nascida. Mas, depois eu aceitei, eu vi que ela é uma menina muito especial, que precisa de carinho. E eu adoro minha filha, sinto realizada, eu me sinto realizada. Tão carinhosa ela, rapaz, é muito carinhosa minha filha.